E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês aqui, mano, na Fala da Rorte. É o seguinte, rapaziada, hoje é o dia, mano, que eu vou mostrar a minha assaveira aqui em casa com meus amigos. Eles ainda não viram a minha assaveira rebaixada. Mano, eu tava andando com uma coisa muito louca lá embaixo. Muito legal que o Thiago comprou, mas eu não posso falar agora. Seguinte, na hora que eu parei de andar, eu percebi que toda a rapaziada tava lá embaixo. Então eu vou pegar a minha assaveira, vou descer ali e vou mostrar pros meus amigos, mano, como... Ó isso aqui, gente, ó, olha. Olha isso, mano. Como minha assaveira ficou, tá ligado? Já ligou até o compreensor. Vamos descer lá, agora vai! Chama, filho. Já coloca aquele somzão lá. Pode pôr mesmo? Aquele lá. Pode pôr aquele, então. Aquele que a molecada se amarra. E as meninas se assanham. E as menininhas se assanham. De nada, agora é a trinta, eu vou cantar, eu vou cantar, eu vou vir a sentar. Vou vir a sentar. E aí, gente? Tá pronto. Obrigada, Ronaldo. Vamos ver a certeza, rapaziada. Vamos ver a certeza. Vamos ver o belo. Ela voltou. Ela voltou. Mano, gente, rapaziada. Olha agora. Agora o bagulho ficou bravíssimo. Tchau, tchau, tchau. Vai, vai, vai. Ai, não tem que parar com o celular, o celular. Nervoso, bicho. Mano, bota, bota. Pô, de verdade mesmo, ficou bravíssimo. Olha aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ficou nervosa, né, mano? Vou chamar a rapaziada, olha lá. Olha aqui. O bagulho é baixado. Mano, olha aí o bagulho. Olha isso aqui, rapaziada. Começou a chameu mesmo, ora. Mano, olha isso. Não passa, velho. Oi. Quem? O que é isso? Oi, brinco. Meio foda, né, mano? Mano, não ficou, olha. Essa eu vou falar a verdade. Fica legal, né? Eu não é muito certo, mas está certo. Mano, olha isso aqui, rapaziada. O que é isso? Não, tá ligado. Eu acho que não. Tem que ligar. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. É, então. Vai tangando uma peixeca. Não pode vir na tampa. Pode sim. Não, cara, que eu não posso vir aqui, cara. É, que o meu peso, eu acho que não... É, eu acho. Oi, deixa eu chamar o redor, rapaziada. Vai carregar na turbina aí, dos compensor, para erguer ela. Deixa eu chamar o rapaziada, meu Deus. Acabado, desocupado, cola aí. Vem, eu só veram? Cola aqui, meu. Onde você vai, Gui? Mano, Tiago do céu. Cadê? Apertou? Aperta aí. Liga o rádio na música, né? Aí, olha, olha. Ali só metade, para ele ver. Aperta tudo. Olha aí, cara. Só põe metade. Metadinha? É no dois. Ó, tô muito bonita, mano. Ó, é tipo igual, para o rapaziada ver, que ela fica tão torcinha. Legal. Ela dá no aplicativo também, ou só dá no celular também? Nossa, Castor, muito legal. Calma aí, galera. Ela tá carregando aqui o compressor. Você deixou ela ligada? Ah, então tá bom. É, sai daí, ô, Maricu. Deixa o bagulho subir. Ah, mas você acha que vai aumentar o peso. Aumenta a viada. Tem 50 mil quilos de... Ninguém tá vendo vocês indo embora sem ver meu carro, não, né? Já subiu? Já. Vai, quem quer ver? Quem quer ver o bagulho estourado no chão? Vai, vai, vai. Cadê o bagulho, cadê o bagulho estourado? Vai, vai. Vai, que é isso? Como você... Renato indo embora. Ele não voa mais no caçador. Vai. Vai, ó. Vem, Gui, aqui. Nossa, nervoso, mano. Juro, juro. Bravíssimo. Não, é só baixar e ele nem vai lá pra frente. Ah, bom. Gente, 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 aqui não anda, né? Não, não anda. Não, não esterça. Só para deixar estacionado, né? Isso. É charme. Mas para você passar em frente na balada, para você descer aqui. Não, não é só um pouquinho menos. Eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser no mundo aí, ó. Tem que ser mais ou menos assim, ó. Ah, tá entendido. Tá vendo? Estou dançando. Ah, é bonito mesmo. Ó, porque eu acho que você abaixar tudo, Renan, olha onde que pega aqui, ó. É o que tem no prato, né? Aqui, ó. Ó, pega aqui, ó. Estou chudendo aí, paus deus do céu. Ai, que agulhinha. Não, não, não. 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 Onde que o Renato vai? Acho que o Renato vai. A Skyler, nossa. Você achou que ficar na reserva, vai ter que bater sim. Ah, o Renato. Esses caras da Castor. Mano, bravíssimo. Rapaziada do céu, eu estou feliz, mano. Vamos ficar todo mundo aqui dentro, mano. Não, não. Vamos trocar cor, vamos botar uma cor mais louca do que eu quero. Vamos, Coronado. Cadê? Coronado. 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 Gente, eu vou levar a savela lá em cima de novo, que começou a chover. Mas eu queria mostrar pra vocês, mano. Olha aqui que legal, mano. Nossa, que nervoso, mano. É rápido, ela levanta rápido. É mais baixo que do Crespo? Mano, não sei. Mas a do Crespo também é Castor. Eu acho que deve ser a mesma linha. É o Crespo, vamos gravar, velho. Ó, seguinte. Aqui teve que fazer uma ponta de eixo reforçadíssima, mano. Porque... Eu quero mostrar de lado. A roda vai que não eixo. Eles fizeram assim, né? Fizeram a roda aqui, assim, ó. Isso. Aí daí, tipo, se não fizer coisa, ela quebra, assim, ó. Você não sabe apertar o botão. É, então receba. Espera carregar o compressor. Pode baixar, pra baixar. Não precisa carregar. Não. É, 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 é. Ó, está apertando. Só aquele lado. Deixa eu ver. Não é, não. Olha, ele abaixou. Foi só a frente, agora só atrás, ó. É, bati. Nervoso, né? Não tem vontade de ter uma derrota. Ué, ela igual, sabe, videogame que faz no GTA, que ela faz... Agora que você faz aquele Tik Tok do... Agora sai aqui, ó. Eu, eu, eu. Só o Tik Tok, fala. Olha lá, agora abaixa só aquele lado. Só aquele lado. Abaixa só aquele lado de lá, coronado. Ah. Fala. Não, eu vi que tem aqueles bracinhos de nivelamento aqui, ó. Tem o... Olha lá, olha lá o bracinho. Ali, você fala. Lá dentro, tem um bracinho que ele ergue e sobe. Ele nivela sozinho? Nivela. Ele tem um... Um sensor, tá ligado? Tipo, se, ah, o boto sentar daquele lado e rebaixar o carro, ele... Aí, estoura as bolsas. O banco vai... E ergue o boto pro carro ficar certinho, tá ligado? Pô, legal demais, velho. Olha, mano. Você colocou um esfarol no carro, né, Otis? Ficou bonito, né, mano? Mano, eu acho que é a saveiro, mano. É uma... Cadê o seu Porsche? É uma... Tá lá em cima. Lítizão, hein? Aí, tá lá. Que coisa mais linda, né? Os dois rebaixadinhos bonitinhos, né? Nossa, mano, eu juro, ó. Aqui, rapaziada. Eu vou falar bem a verdade pra vocês. É a saveiro mais linda da minha vida. Ó, vamos fazer a mesma manhã que eu fiz em um dos vídeos aí. Vamos pro botânico agora, v**o. Quê? Vamos pro botânico. Mas tá chovendo, Gui. Ah, é verdade. Ih, e aí, hoje é terça. Hoje é segunda. Hoje é terça. Mano, nervoso, né? Para de ficar mexendo. Nervoso. Você tá ficando mexendo, cara. A única coisa que sobrou da minha suspensão ar foi a suspensão ar. Onde está? O carro foi embora. Qual você tem ela ainda? Pega a tinta lá que agora não vai ter uma mão. Não, não, não faz isso. Gente, de verdade mesmo, ó. Olha, tô muito feliz, juro. Ficou muito braba. Eu acho que agora a única coisa que falta, né, Coronado, fazendo a saveira aqui é plotar ela e pro papá. Eu acho que plotar já é... Ah, então vai. Não, tem que fazer. Tá branco, é tão bonito. É branco que é a melhor cor que tem, né,ervado? Você nem vem. O quê? Você pode plotar as coisas. Ó, ou vermelho. Ou vermelho. É, você pode plotar. Para de ser cuzão, porque você é o único cara que faz isso. É. Quando você não tinha ninguém, nós estávamos lá do seu lado. Pra você plotar. E agora que você tem todo mundo... Quando o Léo chegou em mim e falou, ó, o que você acha do Coronado? Será que vira pegar... Vagabundo. Pega fixo. A cor da saveira. Ou vermelho ou azul, igual da Porsche. Já comprou, é azul. É azul. É azul metálico. Só que sumiu já o adesivo. É, sumiu. Não sei se tá. Eu vou ter que achar. Mas, mano, é isso, gente. Olha, mano. Ô, mas antes de envelopar ela, a gente já vai ter uma revoadinha. Amei, né? Uma, uma... A gente não saiu com o carro ainda. Algumas revoadas. Eu nunca sei onde gostar de revoada igual vocês. Eu também não. Isso é legal. Nunca vi. E tem que terminar lá no fim do lago, lá. Gente, então é isso. Vocês gostaram aqui da minha saveira rebaixada. O que? Eu vou vir dirigindo ela aqui, só pra você ver andando. Porque você não viu andando ainda. Não. E é tão legal ver andando. É, então faz isso. Cadê a chave? Tá lá dentro, tá ligado? Erga no nível certo aí. Olha, eu vou... Eu erguei, eu acho que no dois, que é o que dá pra andar. Nossa, mano. Acho que menos ainda, pra baixar mais. Vamos ver, no um. Esther, isso aí, vamos ver. Pra ver se vai dar pra pegar. É, no um anda. Vai, pode ir. Vai lá, né? É pesada pra sair, não é? Tem bastante som, né? É, ué. É pesada. Tá vendo esse barulhinho, Fai? Tá nivelando. Tá nivelando. Tá nivelando embaixo, não é não, só pra parar. Ah. Tudo não. Se ele baixar, ele rasga as quatro bolsas. É. Eu tinha medo de estar andando e sem querer apertar o botão. Ia acontecer uma vez. Liga o som. Liga o som. Aperta o play aí. Olha lá. Olha lá. Ah, mulher. Cadê o bagulho vindo? Olha isso. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha isso aqui, rapaziada. Nossa, olha o bagulho, velho. Olha, rapaziada. Essa velha tá linda demais. É ali, ó. Mano, ficou bravíssimo, velho. Mano, pra ver, é hermoso. Nossa, olha o bagulho, velho. Mano, pra ver, é hermoso. Aperolos do. Back in ancient times, I wanna know I love replacement hips. Is that a swatch watch? Do you know what time it is? Does he run deep enough? To take you there? Does he run deep enough? Oh, tell me, baby. Does he run deep enough? Tell me, tell me. Does he run deep enough? Does he run deep enough for you? We hit a couch. The place was packed with sweaty palms, sweaty thongs, and sweaty backs. My mouth was dry. My brain called high. The groove was right. So I decided to ignite. Your eyes met mine. Your script began to rise. And so did I. Now you know.